Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Quem estiver com o celular, vamos tirando o som, vamos desligando, vamos nos conectar à nossa casa, que foi muito preparada para receber a todos nós pelo plano espiritual, tá certo? Vamos iniciar com os nossos recados. A gente informa, então, que na semana entre o Natal e o Ano Novo, entre a última de dezembro, a primeira de janeiro, nós vamos ter palestras apenas no dia 24, que é o domingo, às 10 horas, e no dia 27, que é a quarta-feira, às 20 horas. Depois do Ano Novo, a gente, então, retorna a partir do dia 3 de janeiro, que é uma quarta-feira, às palestras normalmente. Também lembramos que quem puder fazer doações para o bazar do CAS, nós agradecemos muito. Todos os itens são vendidos a preços simbólicos e podem ser roupas, sapatos, móveis, inclusive a gente retira, basta agendar, a gente retira os móveis, brinquedos, utilidades domésticas, que estejam em bom estado. O bazar, ele atende a comunidade de Santana do Parnaíba e toda a verba, ela é direcionada para a manutenção do nosso centro de assistência social. A gente, inclusive, convida a todos que participem das nossas atividades do CAS. Muito bem, vamos, então, iniciar a nossa oração. Quem desejar pode fechar os olhos. Vamos nos concentrando, respirando profundamente. Vamos elevando os nossos pensamentos ao querido Mestre Jesus, Mestre de amor e de luz. Vamos também pensando na orientação que estamos buscando, ou na ajuda para nós, algum parente, algum familiar, algum amigo. Vamos pedindo bênçãos e luz para todos nós, que agora nos envolvem ondas de energia, que nos revigorem mais essa noite de muitos aprendizados. Vamos deixando as nossas preocupações um pouco de lado. Vamos nos concentrando para obter e compreender, colocar na prática tudo o que estamos aprendendo nesse ano. E assim, mais concentrados, vamos envolvendo a nossa palestrante Célia em energias de amor e de luz. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem? Nossa, para mim parece que está dando um pouco de eco. Boa impressão minha. Bom. Está dando eco? Não? É uma alegria estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. Às vezes é difícil chegar, né? Hoje foi difícil. Não sei quem veio de São Paulo hoje, mas está difícil. É um exercício de determinação de chegar. Mas estamos aqui. E nós temos um encontro hoje para falar um pouquinho sobre ler e fazer, como eu falei, uma página comentada pelo Emmanuel, no livro Caminho e Verdade e Vida, na lição 49, que está baseada neste versículo do Evangelho de João, que fala, se sabeis estas coisas, bem-aventura, bem-aventurados sois, se as fizerdes. O versículo por si só já é bastante claro, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. De uma forma geral, dando uma abordagem geral no nosso assunto, quando nós estamos em um processo de capacitação, de aprendizado, nós temos quatro etapas a vencer. A etapa do saber, que é quando nós aprendemos, tomamos conhecimento teórico, tomamos conhecimento da informação. A segunda etapa é o fazer, quando nós aplicamos o conhecimento. Inicialmente, nós somos alguém que faz, mas vai fazendo assim, meio... eu diria meio com pouca habilidade. Mas nós, praticando e continuando a praticar, nós chegamos no saber fazer. quando, então, nós nos tornamos bastante capacitados para a atividade. E a última etapa é o fazer saber. É quando nós somos tão capacitados que nós estamos prontos para ensinar. Eu acho que um exemplo bem... vamos dizer assim, que caracteriza bem essas etapas é aprender a dirigir. Primeiro, nós temos as aulas teóricas. você sabe lá, tem lá as aulas teóricas, mas se você sai da aula teórica e nunca entra num carro, você não sabe dirigir. Você sabe tudo de teoria, mas não sabe dirigir. Aí nós começamos a dirigir e vai sendo meio... meio... meio lá, meio cá. E, com o tempo, nós dirigimos bem. E chega um determinado momento que nós nos capacitamos até para ensinar. O que isso aqui mostra? Que a pedagogia fala, e é esse processo de aprendizado, que nós só aprendemos quando nós fazemos aquilo que aprendemos, ou que sabemos teoricamente. Aí nós podemos dizer que nós sabemos fazer alguma coisa. em outras palavras, só aprendemos a nadar quando você nada. Só aprende a dirigir quando você dirige. Só aprende a tocar um instrumento quando você vai lá e começa a tocar. Então, isso está claro. Isso posto. Por que nós estamos falando nisso? Porque quando o Emmanuel editou essa página para o Francisco Cândido Xavier, foi ele o médium que recebeu a página do Emmanuel, ele não estava se referindo a uma capacitação qualquer. Ele não estava falando em aprender a nadar, em aprender a dirigir, ou seja lá qualquer coisa ou outra. Ele estava se referindo à nossa capacitação como seres humanos, como filhos de Deus. É essa a tônica do que ele estava falando. Mas o processo é o mesmo. Exatamente o mesmo. Como filhos de Deus, nós temos uma destinação. Para quem já é versado na doutrina espírita, ou quem já sabe, já aprendeu a doutrina espírita, sabe do que estamos falando. Nós somos criados, simples e ignorantes, e temos uma destinação que é a perfeição. E essa perfeição vai se dar através de um processo evolutivo, processo esse dividido em etapas. E nós não vamos tratar disso agora, mas nós estamos numa etapa desse processo. E como qualquer processo educativo, as etapas têm um programa e um objetivo. Então, o processo educativo, em etapas, ele recebe o aluno numa determinada condição e leva o aluno até outra condição. Então, ele capacita o aluno nessa etapa. Esse é o processo que nós estamos envolvidos e é a esse processo que ele se referia. Esse processo, como também qualquer processo educativo, é conduzido por professores. Então, é o professor que capacita o aluno. No caso nosso, de alunos nesse processo de capacitação da perfeição, nós temos os auxiliares de Deus, já espíritos que passaram por isso, eles já estão na fase do ensinar, e eles estão nos conduzindo, nos ajudando nesse processo. Então, eles estão nos ensinando como chegar até lá, como atingir essa meta. E aí, para a humanidade terrena ou terrestre, então, por que eu estou falando para a humanidade terrestre? Hoje, nós sabemos que o universo tem outras humanidades ou outras coletividades em processo evolutivo. Cada uma delas tem os seus professores. No nosso caso, para a nossa humanidade, para o planeta Terra, o nosso professor chama Jesus. Ele é um enviado de Deus para ser o nosso professor, o nosso mentor. Como é que a gente sabe isso? Quando o Kardec estava consultando os espíritos a respeito de todos os assuntos que depois ele compilou no livro dos espíritos, ele perguntou aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para que lhe sirva de guia e modelo. E a resposta foi muito curtinha. Vê de Jesus. Então, Jesus, até por esclarecimento do plano espiritual, para nós, da doutrina espírita, que recebemos essas informações do plano espiritual, Jesus é o nosso guia e modelo, é o nosso professor. Aqui, o Kardec fala, faz alguns comentários sobre essa resposta, e é um comentário um pouco longo, nós vamos nos atender a esse início aqui. Jesus é para o homem terrestre, para o homem, para nós, agora, nesta etapa evolutiva, neste ano do nosso curso para a perfeição que estamos cursando. Então, ele é, Jesus, o tipo da perfeição moral, e aqui, perfeição moral, a que a humanidade pode aspirar na Terra. É ele o modelo. É ele o guia. A chave do meu carro está com o manobrista. Não está aí. Está com o manobrista. E aqui está, como Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo e a sua doutrina, a doutrina que ele ensinou, que a gente chama de que mesmo? Evangelho. Então, a sua doutrina, a expressão da lei. De que lei? Da lei de Deus. Então, Jesus é o encarregado de trazer para o planeta Terra nesta etapa evolutiva, neste momento, o que que nós temos que fazer em relação à lei de Deus. Ele que trouxe as lições. E que essas lições estão compiladas no evangelho que ele deixou. Está claro? Ele era animado pelo Espírito Divino. Ou seja, ele já é um Espírito puro. Ele já passou por isso. Ele já está na etapa de professor. E ele é o ser mais puro de todos que apareceram na Terra. Então, isto aqui é o resumo da razão pela qual Deus nos manda Jesus e diz este aqui é o modelo, este aqui é o professor. Sigam o professor. Isso é o que os Espíritos disseram. Mas tem mais. Vamos considerar... Opa, não sai. Passam para mim. Isso. Vamos considerar o que disse o próprio Jesus. O que ele disse lá no evangelho que está no capítulo de... Desculpa, no evangelho de João no capítulo 14, versículo 6. Ele disse assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou Eu sou. Eu sou. Ninguém vai ao pai se não por mim. O que ele quer dizer com isso? Eu sou o professor. Eu sei o caminho. Ninguém chega lá. O que é chegar ao pai? Chegar ao pai é exatamente cumprir essa etapa do processo evolutivo que nós estamos matriculados. Ninguém chega lá se não for através dele. Isso não foi ninguém que disse. Foi ele mesmo. E não foi agora. Foi quando ele esteve aqui. Há dois mil anos. E tem mais. Em várias oportunidades... Obrigada. Em várias oportunidades, ele revela isso. Ele fala O pai que me enviou, eu vim amando do pai, mas teve uma ou outra situação e eu escolhi essas duas e tem várias no Evangelho. Vocês podem ir lá, ler e observar isso, onde ele diz Eu sou o que vim aqui ensinar vocês. Então, na situação, a situação aqui, o contexto aqui foi na passagem da lavagem dos pés, o lava-pés, que aconteceu naquilo que a gente entende como quinta-feira antes da paixão. na véspera da paixão, quando teve lá o jantar com os discípulos e depois ele foi lavar os pés dos discípulos. Na conversa com os discípulos, ele diz Vós me chamais mestre, senhor, e estáis certos, pois eu, de fato, sou. Então, aquilo que o Kardec fala por instrução do Espírito, ele mesmo já tinha dito. Eu sou o mestre, eu sou o professor. ninguém vai cumprir a etapa evolutiva se não for pelos ensinamentos que eu estou trazendo. Quando ele diz ninguém vai eupar senão por mim, é óbvio que ele não estava se colocando na posição de ser importante, nem isso. Ele está dizendo eu trouxe a lição, eu trouxe a informação, eu estou trazendo o ensinamento. E depois ele confirma, eu sou o mestre. O que é o mestre? Alguém que ensina. Então, ele mesmo está se colocando na posição. Claramente, ele se declara o nosso professor. Não vai de novo. Pode ir. Está bom. Então, o código de conduta que ele nos ensina, desculpa, o código de conduta que nos ensina a lei de Deus e como atingir a perfeição. então, ele trouxe a lição de como atender, como praticar a lei de Deus, como viver de acordo com a lei de Deus e, portanto, como atingir a perfeição que, no fundo, no fundo, é aquilo que a gente almeja, mas que não é deste mundo, que é a felicidade verdadeira, que é a felicidade perene. E a forma de atingir essa meta, esse objetivo, é a prática do Evangelho. E ele diz que o Evangelho trazido, ensinado, foi também vivenciado por Jesus. Então, todas as lições que ele ensinou, falou, pregou, ele viveu, ele exemplificou. Então, o que mostra isso aqui? Que ele ensinou e viveu. Ele ensinou e mostrou como é que se faz. Certo? Ele já estava na fase, já estava, e está ainda, talvez, muito mais avançado, na fase do fazer saber, ou seja, ensinar, conduzir a humanidade para os objetivos de Deus. E aí vem um detalhe, conduzir a humanidade não é conduzir os cristãos, ele vai conduzir a humanidade, ele não é chefe, ele não é professor dos cristãos, ele é professor da humanidade como um todo. A meta dele é conduzir todos, todos os seres humanos, todos os habitantes do planeta Terra, os encarnados e os desencarnados, a praticarem a lei de Deus, que vale para todo mundo, para qualquer religião. ok? Então, esta é a posição de Jesus, esta é o objetivo dele, o objetivo da vinda dele. Porque a gente, quando, vamos dizer, às vezes, quando fala em Jesus, ou quando teve o hábito, principalmente das religiões mais tradicionais, a gente se prende naquele Jesus na cruz, a gente se prende naquele Jesus sofredor, mas o importante não foi a morte dele ou como ele morreu, o importante foi a vida dele. Na realidade, o importante foram três anos de vida dele, porque até os 30 anos ele viveu praticamente obscuro, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele, não tem nenhum registro histórico, físico, não tem nenhum registro da ciência, da existência dele. Mas os três anos que ele, desde que ele se mostrou, foi tudo que ele trouxe como ensinamento. É todo esse processo de trazer esse código de conduta para que a gente, executando, executando, atinja a nossa meta na etapa evolutiva. Mas a gente se prende ao Jesus sofredor. E uma das coisas que a doutrina espírita nos ensina e muito reforça é que nós temos que nos aliar, nos ligar ao Cristo vivo e não ao Cristo morto. morrer da forma como ele morreu foi uma circunstância que ele já sabia que enfrentaria exatamente pelo primitivismo da humanidade que, diante de um comportamento que afrontava os valores da época, eliminou aquilo que incomodava. Como elimina até hoje. hoje também ainda existem situações onde as pessoas que veem com a verdade, que começam a incomodar, são de alguma forma canceladas. Hoje se cancela. Em algumas situações até se mata, mas não houve muita evolução nesse sentido. Então, na realidade, a grande meta, o grande objetivo de Jesus foi trazer esse recado de Deus no sentido de é isto que a gente tem que fazer, é isto que a gente tem que cumprir neste período de etapa evolutiva. Aí a pergunta é, e esse período tem fim? Tem. Nós temos um tempo para aprender isso? Tem. Tem. E tudo indica que o tempo está chegando. Por quê? Porque é assim o processo. Quando a gente vai na escola, quando a gente vai para uma escola ou contrata um curso, nós não temos um prazo para aprender? Ou não aprendeu, ou sai da escola ou aprende e passa. Mais ou menos a mesma coisa. O processo é o mesmo. Se não aprendeu, vamos repetir a lição. Na escola, era a mesma coisa? Aqui também é a mesma coisa. Não aprendeu nesse tempo? Vamos repetir a lição. Então, esse é o processo de aprendizado. Então, tudo está a nosso favor, a nosso dispor para que a gente atenda o nosso objetivo. Isso só depende de uma coisa, da nossa vontade. Ok? Então, vamos lá. Opa, voltam, voltam. Mais para frente. Bom, aqui a gente pega um gancho no... Então, é lógico. Pega um gancho na página do Emmanuel, onde ele fala, naquela página da lição 49, onde ele fala, entre saber e fazer, existe uma diferença. E aí ele fala uma coisa assim, bastante... assim, dá uma cutucada na gente, né? Todos sabem, poucos fazem. Aí vamos fazer uma perguntinha, cada um faça para si. Eu conheço o Evangelho? Conheço? acho que todos nós conhecemos. E, de uma forma geral, a gente representa o que está aí fora. Conhecemos. Tudo. Já li. Se não li tudo, li uma boa parte, sei até falar de cor algumas frases. A pergunta, a seguinte pergunta é, e eu fiz? E eu pratiquei? Ou pratico aquilo que está lá? Ou aquilo é um conhecimento que eu guardo, que eu acho interessante, mas viver é diferente? Ou então, como a gente já ouve, ah, mas isso é para Jesus, não é para mim, né? Viver desse jeito é para Jesus. Eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus. Não, não somos mesmo. Mas a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente está num processo educativo, na escola, num processo normal, a gente vai para a escola quando está maduro para aprender, ou não? Você vai para o seu maternal lá, para o jardim, quando a criança tem lá a mínima capacidade de aprender aquilo, e depois passa para o curso fundamental, depois passa para o segundo, depois passa para o terceiro. Existe a maturidade necessária para que o ensinamento seja efetivo. mas existe a criança ou o ser ou a pessoa com a maturidade, o ensinamento sendo oferecido, e tem um terceiro, uma terceira variável aí, é a vontade de aprender. Se não tiver vontade, os outros dois não adiantam, então tem que ter os três. Eu tenho que ter maturidade, eu tenho que ter a informação, o ensinamento, e tenho que ter vontade. mas todo ensinamento tem um objetivo. A gente não acumula conhecimento para nada. Eu acumulo conhecimento de matemática para não fazer nada com aquilo? Não. Eu acumulo conhecimento para usar no dia a dia, para usar na minha vida, minimamente. Todos os conhecimentos que a gente está falando agora é de conhecimentos, vamos dizer, do aspecto intelectual. Todos os conhecimentos, a gente tem aquilo para usar. E se não usa, não serve para nada. Certo? Não serve para nada. É a mesma coisa que se eu fizer o tal do curso de direção e não tiver carro. Para que me serve aquilo lá? Para nada. Eu não estou fazendo nada com aquilo. Não está sendo útil. Então, da mesma forma, a gente recebe o ensinamento, o evangelho, e se não usa aquilo, não serve para nada. Não serviu para nada. Não fez efeito nenhum. Só fez efeito de conhecimento intelectual. E é o que o Emmanuel está falando. E aí a palavra é dele. Ele fala aqui o todos. Quase todos. E quase ninguém faz. Ele deve saber melhor que eu. As palavras de Jesus são claras no evangelho. Se sabeis estas coisas, a que coisas ele estava se referindo? As coisas que ele estava ensinando. Os ensinamentos que ele estava trazendo. Se sabeis essas coisas, felizes vocês serão se fizerem. É isso que está no evangelho. Ele não fala que nós seremos felizes por saber, por estudar, por acumular conhecimento, por ler 200 mil livros. Não é isso. Ele diz, nós seremos felizes e bem-aventurados se nós fizermos. Se não, não serviu para nada. Nada. Só acúmulo de conhecimento. A moral cristã não visa condutas artificiais. Convida-nos a evoluir, não por fora, mas por dentro. Então, se nós formos ao evangelho de Jesus, ao nosso livro de conduta, a evolução que ele apregou, a que ele ensina, é uma evolução interior, é uma evolução de comportamento, é uma evolução moral. São aspectos morais da nossa personalidade. Então, são aspectos, valores que nós temos, comportamentos que nós temos, sentimentos que nós temos, que ele está nos convidando a mudar. Tanto é que, quando ele fala, por exemplo, da mansidão, ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprendei de mim. Ele está falando, aprende comigo, seja como eu sou. Quando ele está lá no Sermão do Monte, ele fala assim, a lei antiga falava para você o olho por olho, o dente por dente. Eu estou dizendo, não, não faça isso. Perdoe e ame seus inimigos. Ele está mandando fazer. Fazer, é para fazer. Voltando à história da maturidade, nenhum professor humano, desculpa, nenhuma escola humana, não professor, nenhuma escola humana, estabelece um programa educativo sem considerar a capacidade, a maturidade do aluno. Porque senão, ela não teria nenhum aluno que fosse lá. Concorda? Então, se nós imaginarmos isso, não tem nenhuma escola que a gente conheça que está ensinando equação de terceiro grau, logaritmo, integral, no curso médio. Não tem nenhuma. Por quê? Porque não existe base e maturidade para isso. aí a gente deduz o seguinte, se Jesus veio lá com o código de conduta e diz assim, olha, aprende comigo, aprendei de mim, o que ele está insinuando com isso? Que a gente estava pronto para aprender e fazer. Então, não tem essa de eu não sou Jesus, eu não sou como Jesus, eu não sou como Jesus. Mas eu volto lá no Kardec e ele diz, Jesus é o modelo, você tem que seguir aquilo que ele ensinou. Ele é o modelo. Hoje você não é, mas aprendendo, você vai no caminho de... Quanto tempo? Muito tempo. Mas se a gente não começa, a gente não chega lá. Então, gente, não tem essa de a gente tem informação ou nós temos ensinamentos que não dá para fazer. Dá para fazer sim, porque se ele trouxe, se Deus avaliou que a gente é capaz, então tem que fazer. Estamos matriculados na Escola da Evolução. Estamos no ano onde Jesus é o professor e a matéria está dada há dois mil anos. E a gente tem um tempo, um tempo para mostrar que pelo menos começou a estudar a matéria. Porque a prova está vindo por aí. Aí a gente vai falar um pouquinho das religiões. e quando eu falo de religião, são todas. Não tenho aqui nenhuma ideia de citar uma ou outra. As religiões têm um papel importante no caminho para Deus. É nelas, se elas existem, todas elas, é porque Deus permite. Porque se ele não quisesse, não existia. Existia uma só, não existia nenhuma, existiam duas, mas ele permite que existem todas. as religiões. essas religiões deveriam ser os facilitadores do entendimento desse código de conduta que Jesus trouxe. Seriam os nossos facilitadores, os nossos professores auxiliares. Eles teriam a missão, teriam ou não? Tem. A missão de estudar, interpretar, vivenciar para ser exemplo e passar informação. Ou seja, professores auxiliares em grau menor. Se elas cumprissem a sua tarefa, e nós, eles como auxiliares, cumprissem a sua tarefa, e nós, por outro lado, fôssemos os alunos também cumpridores dos nossos deveres, a situação do mundo com certeza estaria muito diferente. Eu vou mostrar para vocês uma figurinha. Bom, deixa eu falar isso, depois em seguida vai ter uma figurinha interessante. Então, todas as seitas religiosas disso o Emmanuel falando. De modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Fora interpretações pessoais de algumas linhas de pensamento que realmente interpretam o evangelho da sua moda, mas, em geral, nenhuma religião ensina o mal, elas ensinam o bem. As religiões do mundo. Isso aqui é um gráfico para mostrar para vocês uma coisa interessante. Essas aqui são as principais. têm centenas. Esse gráfico pegou as suas principais, que são dez principais. Se nós olharmos aqui, essa fatia grande é a azul. Essa fatia azul é a grande, que é o cristianismo. Isto aqui, só isto aqui, sem falar das outras, que também ensinam o bem, e de todas as demais que não estão aqui representadas porque são menores, também ensinam o bem. se a gente pegar só as religiões cristãs. Então, vem aí o catolicismo, todas as linhas do protestantismo e todas as associadas que têm Jesus como seu líder. Somos 33% da população mundial. Se nós falarmos em 8 bilhões de pessoas, nós seríamos em torno de 2,4, 2,5 bilhões de cristãos no mundo. A maioria. Significativamente, do ponto de vista religioso. Aí eu pergunto para vocês. E pergunto para mim mesmo. Se todos esses cristãos aqui, ou pelo menos uma boa parte deles, efetivamente exercessem, aprendessem e vivessem aquilo que estão aprendendo, ou tentassem viver, e tentassem estar nesse processo de vivenciar o evangelho, a gente faria diferença no mundo? O mundo estaria do jeito que está, com a nossa influência benéfica? Não estaria. Não estaria. Então, o que significa? Que, embora nós sejamos significativamente representativos do ponto de vista de declaração de linha religiosa, do ponto de vista de comportamento, não. Estamos apenas no saber e não no fazer. Nós estamos na etapa do saber. Eu sei de tudo, mas faço muito pouco ou nada. Todas as religiões, aqui é de novo o Emmanuel, todas as religiões possuem serventuários, ou seja, empregados, possuem trabalhadores, possuem, muitas delas possuem trabalhadores remunerados, divulgadores remunerados. Muitas, todas, possuem crentes. Nós mesmos, os espíritos, são crentes na doutrina de Cristo. Muitos são propagandistas, mas apóstolo tem pouco. O que é apóstolo? Apóstolo é aquele que vive o ensinamento. Então, se nós olharmos, vamos fazer assim, rapidinho, olharmos, pensarmos em todas as pessoas que nós conhecemos, quantas, efetivamente, a gente poderia dizer assim, essa aí, esse aí, vive como o Evangelho, vive de acordo com o Evangelho. Isso é fácil perceber. E é fácil perceber. Porque Jesus disse, vós sois o sal da terra. Como é que a gente percebe o cristão verdadeiro? Ele é diferente dos outros. Ele é diferente onde? No cabelo? Na cor? Não. Ele é diferente no comportamento, no modo de viver, nos valores. Esse é diferente. Então, o que ele chama aqui de apóstolo, isso tem em todas as religiões. Todas elas têm aqueles que seguem a lei de Deus. Mas são poucos. Tem muito crente, tem muito propagandista, muita gente que fala, como eu que estou falando aqui. Muitos serventuários, muitos servidores, mas aqueles que praticam são poucos. e ele continua aqui, o Emmanuel, que há sempre vozes habilitadas a indicar caminhos. É a palavra dos que sabem. Então, é aqueles propagandistas, oradores, ou seja lá, que fala do que sabe, mas não fala do que faz. Saber é uma coisa, fazer é outra coisa. Então, é aquela história. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. então, ele fala, a gente fala, mas a vida da gente é outra, é diferente daquilo que a gente fala. Raras criaturas, e aqui de novo a palavra do Emmanuel, raras, raro é raro, raro é pouco, raros penetram a vereda, que é o caminho, o caminho que Jesus disse, eu sou o caminho, raros entram nesse caminho da porta estreita, como ele falou, e a maior parte das vezes eles não são barulhentos. Essas pessoas fazem esse tipo de vida em silêncio. E, na maior parte das vezes, são abandonadas e incompreendidas. A gente vê que missionários de várias religiões são repudiados pela família, pelo seu comportamento. E esse, ele diz, é o esforço supremo dos que fazem. É difícil fazer, é difícil ser diferente, é difícil. A primeira coisa que vai acontecer é que nós vamos começar a perder as pessoas em volta, que não vão mais nos reconhecer, a gente vai virar chato, a gente vai virar sem graça, porque não tem mais os mesmos valores, os mesmos comportamentos. Continua Emmanuel numa outra lição que cristianismo sem atividade regeneradora dos aprendizes, o que é atividade regeneradora? É o fazer atividade regeneradora. E isso é letra morta. É aquilo que eu falei há pouco, não vale nada. É um conhecimento que não é usado. não serve para nada. Só serve para ocupar espaço. Então, cristianismo sem ação, sem fazeção, não serve para nada. Compete-nos avançar centralizados em Jesus. Então, lá tal, tal. Olha ele, olha o guia, olha o modelo, centra nele, foca nele. Então, ele diz, vamos ter que avançar, então, é completar essa etapa evolutiva, é avançar, é ir para frente no caminho, foco em Jesus. Nossa integral comunhão com ele, e ele diz aqui, há benefício da renovação do mundo. E aí, gente, renovação do mundo não vai acontecer por decreto de país nenhum, viu? nem ONU, nem ninguém. Renovação do mundo só vai acontecer através de nós, de cada um de nós. Renovação do mundo vai acontecer pela renovação das pessoas, porque lei nenhuma muda, e nós estamos aí cansados de ver as leis sendo adaptadas aos interesses das pessoas. Mas lei de Deus não acomoda ninguém. Nós é que vamos ter que nos acomodar a ela, mais cedo ou mais tarde, por bem ou por mal, com dor ou com amor. Nós vamos ter que nos acomodar a ela. A lei de Deus não vai mudar um centímetro, tanto é que Jesus fala, até que toda a lei se complete, não vai mudar um tio, um jota na lei. Então, a gente tem que entender o seguinte, lei é lei, é para a gente cumprir. Em benefício de quem? Dele? Não, não, não. Em benefício nosso. Ele está fazendo em nosso benefício. A hora que a gente entende isso, a gente vai fazer de boa vontade. E sabe por que é difícil? Porque a gente é acomodado. É muito confortável ficar do jeito que está. É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Mas essa não é a lei. A lei é eu nasci assim, mas eu vou morrer diferente. Então, ele diz aqui, foco em Jesus. E tem mais uma coisa interessante, não basta conhecer o caminho, é preciso andar nele. Não basta conhecer o evangelho, tem que praticar, tem que andar no caminho. Eu sou o caminho, anda no caminho. De novo, não anda. Passa para mim? Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da Terra. De novo, olha lá, filhos da Terra. É da Terra, é do planeta Terra. Ele está aqui para nós. E filhos de Deus no planeta Terra. Ele é do planeta Terra? Jesus é do planeta Terra? Não. Ele não é daqui. Ele veio para nos ajudar, mas ele não é daqui. ele transmitindo a palavra, então ele nos transmitiu a palavra da verdade e da vida, então ele transmitiu a palavra, fez a exemplificação através de sacrifícios. Então, não tem jeito, gente. Vai ter que fazer sacrifício. Nós vamos ter que sair da zona de conforto, daquilo que a gente está fazendo há muito tempo, daquilo que é conveniente, para conseguir seguir o caminho que ele nos propõe. João assinalou a lição do mestre com sabedoria. Demonstra o versículo, que versículo? Aquele lá. Se sabeis o que tem que fazer, se sabeis a lição, se sabeis o evangelho, felizes sereis se fizerdes. Então ele diz, demonstra o versículo que somente os que fazem, os que concretizam o ensinamento podem ser considerados bem-aventurados. Então, a gente não é bem-aventurado porque é cristão, a gente não é bem-aventurado porque é espírita, ou seja lá o que for, ou porque conhece o evangelho de cor, ou porque leu 200 livros do Chico Xavier. A gente só vai ser bem-aventurado se nós concretizarmos esses ensinamentos. Aqui reside no campo de serviço a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. E aqui a gente pode, é como se a gente estivesse doente e a gente está doente, só que a nossa doença é moral. Se a gente está doente, vai ao médico, recebe a receita, compra o medicamento, mas não toma. Vai sarar? Não. Às vezes a gente é tão presunçoso que além de não tomar o remédio, ensina os outros a tomar. Fala, não, toma esse remédio que é bom. Mas eu não tomei. A advertência de Emmanuel é oportuna porque muitas vezes ficamos empenhados em aprender, em conhecer sempre mais, queremos divulgar o ensino, mas esquecemos que o ensino vale primeiramente para nós mesmos. Então, às vezes, quando a gente aprende uma coisa nova, você fica tão entusiasmado que quer falar, quer ensinar, falar que sabe, mas esquece que primeiramente a gente tem que aplicar o remédio em si mesmo. Só aquela história do avião, quando você entra no avião, o cara fala assim, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio vão cair e você tem que colocar primeiro em você para depois colocar no outro do lado. o evangelho é a máscara de oxigênio. Reconhece-se o verdadeiro espírita. Então, o verdadeiro espírita, eu diria, isso aqui é o que está escrito no evangelho segundo o espiritismo, mas o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más tendências. Então, ninguém está falando que o verdadeiro espírito é perfeito, que o verdadeiro cristão é perfeito, mas o verdadeiro é aquele que se esforça para colocar em prática aquilo que aprendeu. Quando as lições de Jesus entram de verdade, não ficam na parte exterior, entram na nossa mente, no nosso coração, a nossa estrutura íntima se transforma e a gente, então, passa a deixar de lado o homem velho tudo aquilo que nós éramos e começamos a uma renovação total de conceitos, de valores, de comportamentos que vão, então, caracterizar o que a gente chama de homem novo. Aqui tem uma passagem de Francisco de Assis que se conta a tradição conta que Francisco de Assis fundou lá o grupo dele de franciscanos, Francisco de Assis, para quem não sabe, foi um cristão verdadeiro. E ele fundou o grupo, a vida dele é maravilhosa, mas não é o caso aqui agora. Ele fundou lá o grupo dos seguidores dele e, quando ele entendeu que todos estavam prontos, ele juntou todo o grupinho e falou, bom, agora está na hora de vocês trabalharem ide e pregar o evangelho e, se necessário, usem palavras. O que quer dizer isso? Que a gente não precisa falar para pregar o evangelho. Aliás, de preferência, não falar nada. Se a gente viver, todo mundo vai notar. Então, vamos lembrar o Francisco de Assis. Ide e pregar o evangelho, mas só fala se necessário, tá? E pouco. Gente, então, para a gente encerrar aqui, tem uma frase do Walt Disney, e aí o Walt Disney, não é nem do evangelho, o Walt Disney. Ele dizia assim, a maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Que tal a gente receber o recadinho e falar, hum, acho que está na hora de eu começar a fazer. por onde? Escolhe, cada um pode escolher. Como? Escolhe. Só não fica parado. Só não fica parado. Porque se nós pararmos, a lei de Deus vai dar um jeito de fazer a gente andar. E, às vezes, esse jeito não é muito agradável. Em geral, não é. Agora, diferentemente, quando a gente mostra, é a mesma coisa do aluno, gente. Mesma coisa do aluno. Para o aluno relapso, é sempre ruim a escola. A escola incomoda, o professor chama atenção, põe de castigo. Mas, se o aluno é dedicado, minimamente dedicado, a vida dele é fácil. Se nós formos alunos dedicados, a nossa vida vai ficar bem fácil. E a vida das pessoas em nossa volta vai ficar muito fácil. Nós vamos ajudar muita gente. além de ajudarmos a nós mesmos, todos à nossa volta vão começar a observar e vão falar, olha, que bom, essa pessoa melhorou, essa pessoa está muito melhor. Gente, esse é o nosso convite de hoje. Obrigada. fazer oração? Vamos agora, nesse momento, receber do plano espiritual energias que vão nos ajudar no nosso equilíbrio emocional, no nosso raciocínio, e vão nos ajudar na nossa força, na nossa determinação. a gente vai ter que dar só um pouquinho. E eles vão nos dar muito mais para que a gente levante e comece a nossa tarefa deste nosso período evolutivo. E vamos agradecendo a Jesus sobremaneiro, o nosso mestre, o nosso professor, que saiu das esferas de luz e de conforto e veio a este planeta ainda tão, tão, tão pouco evoluído por amor a nós, por muito amor a nós. E aqui ele continua, não fisicamente, mas espiritualmente, cercado por valorosos companheiros que ajudam, ou ajudam nesta tarefa. Que nós possamos almejar a ser um companheiro desses que ajudam a Jesus, um auxiliar, pequenino que seja, mas esta tarefa é profundamente gratificante. Muito mais do que esses pseudos prazeres que a vida nos atrai, que a gente acha que a vida tem de bom. Vamos voltar os nossos olhos para esse Jesus, que o nosso foco seja Ele. Olhamos para Ele, pergunta, como é que eu faço? Me ajuda. Eu quero fazer. estenda um dedinho que Ele vai te estender os dois braços. E assim, Jesus, nós te agradecemos muito por toda a dedicação, por todo o amparo, por todas as energias que vertem do alto neste momento, em nosso benefício. que possamos saber, reconhecer e retribuir com o nosso comportamento tanto amor e tanta bondade. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, quem estiver com a ficha do atendimento, por favor, permaneça no mesmo local. Amém. 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 Obrigado.